Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 1º de março Levando para vocês os seguintes destaques Governo do Estado congelou base de cálculo do ICMS, da gasolina e do diesel Redução de área de soja diminuiu projeção de super safra em 2021 em Mato Grosso do Sul Investigação revela terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook BRF fecha 2020 com lucro de mais de 1 bilhão E produção de frango no Rio Grande do Sul pode diminuir entre 15% a 30% Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada em Dourados e Região, sem previsão de chover A temperatura sobe com o máximo previsto de 35 graus nesta segunda-feira O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 280,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 285,00 à vista Vaca gorda a R$ 270,00 no Friboi e também no Brasil Global Em dourados não disponível, saca de nilha R$ 72,00 e a de soja R$ 148,00 Informou a GD Corretora Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No nove oitenta e um vinte e dois oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires, dois oito três, Jardim Clímax Dourados O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um abrôno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Policiais militares ambientais realizavam fiscalização Nas propriedades rurais do município de Brasilândia Quando localizaram desmatamento ilegal Em área de bioma protegido de Mata Atlântica Em uma fazenda magiana, a rodovia MS 395 O produtor rural realizou desmatamento Sem autorização ambiental De uma área nativa de 3,7 hectares Na área do bioma protegido por lei A medição da área foi realizada com GPS E no local foi plantada a pastagem E se desenvolvia a criação de gado A madeira proveniente da derrubada ilegal Não estava mais no local O pecuarista de 64 anos Residente em Brasilândia Foi multado em R$ 18.950 Em reunião realizada entre o governo do estado E o sindicato do comércio varejista De combustíveis lubrificantes E lojas de conveniência de Mato Grosso do Sul O Simpetro Ficou decidido o congelamento do preço médio De referência dos combustíveis Para a cobrança do ICMS Por 15 dias Trata-se da pauta fiscal Que é base de cálculo Que serve para o governo aplicar A líquida do ICMS A da gasolina é de 30% Do etanol de 20% E do óleo diesel de 12% de imposto O congelamento será aplicado Somente aos combustíveis Derivados de petróleo Gasolina e diesel A paralisação da pauta fiscal Impede que o combustível Chegue a R$ 5,50 Uma economia de R$ 0,15 por litro Para o consumidor Explicou o gerente executivo do Simpetro Edson Lazzarotto Com certeza Se fôssemos equiparar o preço de pauta O preço do combustível Iria para R$ 5,50 E isso acarretaria Num aumento de R$ 0,15 no imposto O que não será repassado Para o consumidor Porque o governo decidiu congelar Isso revertará com certeza No bolso do consumidor Lembrou o Lazzarotto O governo do estado Informou que Mato Grosso do Sul Apresenta um dos menores ICMS Sobre o óleo diesel do Brasil O estado reduziu o imposto De 17% para 12% em 2018 Os dados divulgados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio Apontam que a área plantada de soja Foi menor do que a calculada anteriormente Com isso, a colheita também deve ser menor Do que a prevista na safra 2021 Em Mato Grosso do Sul As projeções anteriores apontavam a área semeada De 3.645.000 hectares Que foram reduzidos para 3.529.000 3% a menos Mesmo assim, a área da safra atual Representa um aumento de 4% No comparativo com a safra 2020 Quando foram plantados 3.389.000 hectares A produtividade média foi mantida Com estimativa de 53 sacas por hectare Mas a produção estimada teve redução de 3% Diante da projeção da colheita recorde de 11.591.000 toneladas E agora é estimada a colheita de 11.222.000 toneladas De acordo com o secretário estadual de produção Jaime Verruck Só será possível confirmar a produtividade Quando a colheita estiver na reta final O faturamento da indústria de alimentos Atingiu R$ 789.000.000 em 2020 Somado às exportações e às vendas para o mercado interno Resultado 12,8% superior ao registrado no Brasil No ano de 2019 O montante representa cerca de 10,5% Do produto interno bruto nacional, o PIB Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA Já o volume de produção cresceu 1,8% Em relação a 2019 O resultado foi puxado pelo aumento das vendas para o varejo De 16% E das vendas para o mercado externo De 11% As categorias que mais se destacaram em vendas foram Açúcares Com aumento de 58,6% Diante de 2019 Óleos vegetais Alta de 21% E carnes 13% As maiores quedas ficaram por conta de bebidas 8% E derivados de trigo 1,9% Pessoas que invadem e desmatam ilegalmente trechos da floresta amazônica Estão anunciando as áreas do Facebook em busca de compradores Uma investigação da rede de TV BBC Encontrou na internet Dezenas de anúncios em que Vendedores Negociam pedaços da floresta Ou áreas recém-desmatadas Que eles não possuem Por valores que chegam à casa dos milhões de reais Há áreas à venda até mesmo dentro de unidades de conservação E de terras indígenas Segundo a lei É proibido vender áreas que sejam parte de terras indígenas Ou unidades públicas de conservação Pois são áreas de domínio público A investigação dê origem ao documentário Amazônia Venda O Mercado Ilegal de Áreas Protegidas do Facebook O documentário mostra que o mercado ilegal de terras na Amazônia Está aquecido com a perspectiva de que o Congresso anistie invasões recentes E permita que invasores obtenham os títulos das áreas Atualmente, só áreas públicas desmatadas até 2014 São passíveis de regularização Mas a bancada ruralista e o governo federal Articulam um projeto de lei Que prorrogaria esse prazo O documentário revela também como a grilagem Que é a ocupação ilegal de terras públicas Avança na Amazônia brasileira A BRF, dona das marcas Sadia e Pedigão Uma das maiores companhias de alimentos do mundo Encerrou o ano de 2020 com geração consistente de caixa Reportando resultados positivos Pelo sétimo trimestre consecutivo E concluindo com êxito A reestruturação anunciada em junho de 2018 Nesse período A BRF evoluiu de um prejuízo De 4 bilhões 470 milhões de reais Para um lucro líquido De 1 bilhão 390 milhões em 2020 E o frigorífico Minerva Foods Maior exportador de carne bovinha Da América do Sul Registrou lucro líquido De 697 milhões de reais No acumulado de 2020 Uma disparada diante dos 16 milhões Registrados no ano anterior Em virtude dos altos custos de produção Os setores de avicultura de corte E de postura do Rio Grande do Sul Devem reduzir a produção Para evitar maiores prejuízos Segundo o presidente da Associação Gaúcha De avicultura A Asgave José Eduardo dos Santos Segundo ele As proporções de recuo Vêm sendo comunicadas Pelos frigoríficos Para a associação E giram entre 15% e 30% E alguma das agroindústrias Aponta a possibilidade De paralisar temporariamente As suas atividades De acordo com o Santos Atualmente o Estado Abate em média 68 milhões de aves por mês E essas medidas Podem diminuir Entre 10 milhões A 20 milhões De aves abatidas mensalmente Já para o setor de ovos Ainda não há estimativa De quanto a produção Devem colher O presidente da Asgave Aponta que atualmente Com a saca de milho Custando entre 83 a 85 reais E a tonelada Do farelo de soja Entre 2.800 a 2.900 reais Há um prejuízo Em torno de 1,50 Para cada quilo De frango resfriado Mesmo com as altas vistas Durante fevereiro Nos preços do suíno vivo No mercado independente Os custos de produção Tem pressionado Os produtores No mercado paulista Segundo o presidente Da Associação Paulista De Criadores de Suínos Valdomiro Ferreira Aponta que o prejuízo Do suínocultor De São Paulo Chega a 175 reais Por animal Na quinta-feira passada A negociação Na bolsa de suínos Não resultou em acordo E os suínocultores Solicitavam 150 reais Pela rouba Do porco Aos frigoríficos Entre a quinta-feira passada E hoje Foram vendidos 18.300 animais A 150 reais A rouba O que frente aos custos De produção Somou um prejuízo De 3.200.000 reais Disse o Ferreira Colocando na ponta do BAPS A relação de troca Com a saca de milho Que vale em torno De 84 reais Em São Paulo O ideal seria Que uma rouba suína Comprasse duas sacas E meia de milho Mas a realidade É de poder de compra De 1,7 saca Do cereal GECOM Energia Empresa especialista em energia solar Em propriedade rural Instale uma usina solar Em sua propriedade E gere sua própria energia E a GECOM É referência no assunto Parcelamento em até 120 vezes Com as melhores taxas do mercado Solicite um orçamento Sem compromisso Que enviaremos um técnico Especializado até você Atendimento em todo Mato Grosso do Sul Mato Grosso e Paraná Ligue 67 3453 3148 GECOM Energia Energia limpa Inesgotável A um passo de você O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Frente Ambientalista Defende mudanças Na lei de concessão De florestas públicas A Frente Parlamentar Ambientalista Tem esperanças De que o projeto Que flexibiliza A concessão De florestas públicas Seja aprovado Com facilidade Na Câmara O texto simplifica As regras de licitação E contratos E traz mais garantias Aos concessionários A lei de gestão De florestas públicas Permite que florestas Sejam concedidas À iniciativa privada Para manejo florestal Sustentável Pela indústria da madeira Ecoturismo E para a extração E beneficiamento De produtos Não madeireiros Mas ainda há Muita burocracia E insegurança jurídica O projeto Que muda A lei É de autoria Do coordenador Da Frente Parlamentar Ambientalista Deputado Rodrigo Agostinho Do PSB De São Paulo E de outros parlamentares Ele explica Por que o processo De concessão Precisa ser Desburocratizado E trazer mais garantias Ao concessionário A fórmula A fórmula que a gente tem hoje O cara que ganha Concessão Ele não consegue manter Não consegue manter Os pagamentos Ele sofre furto A madeira é roubada Ele sofre esbulho Ele é grilado também No dia seguinte No dia seguinte que é feita A concessão A empresa Começa a sofrer Todo tipo de invasão De ameaça Você tem um problema Jurídico O sistema de licenciamento Hoje Que se exige Para uma concessão É como se a área Fosse desmatada Terra nua Talvez se a pessoa Pedisse o desmatamento Fosse mais fácil Do que ele pedir O licenciamento Para fins de concessão Não faz sentido As regras Que a gente tem hoje Segundo Rodrigo Agostinho O mercado ilegal A judicialização Dos processos O conflito De competências Entre união Estados e municípios E a rigidez Nos contratos Tornam a concessão Uma aposta no escuro O projeto elimina O pagamento mínimo Anual E a necessidade De o concessionário Ressarcir o poder público Pelos custos De licitação O cara mal entrou Na concessão O governo já começa A cobrar dele Um monte de coisa Então uma situação Bem complicada Você tem problema De volatilidade De preço Rigidez de contratos É uma aposta no escuro O projeto permite Convocar os demais Participantes Da licitação Para assumir o contrato Caso ele seja extinto No prazo de 10 anos Ao poder público A proposta Deixa clara A obrigação De combater Invasões e roubos Ao concessionário Permite a comercialização De créditos De emissão Evitada de carbono E a dispensa De ressarcir O poder público Pelos custos De licitação Da área concedida O texto também prevê A revisão Do contrato De 5 e 5 anos Para garantir O equilíbrio financeiro Do concessionário O que anima A integrante Da força-tarefa Concessões Da Coalizão Brasil Ana Bastos Ana Bastos Que considera este Um dos pontos Que lidam com Componente de risco E não pode ser Alvo de negociação A revisão periódica Dos contratos Buscando alinhar A realidade De campo Com aquilo Que a gente imaginou As concessões As concessões florestais Elas podem durar 40 anos E um segundo ponto Que para mim É tão importante Quanto É essa clareza Maior Que está sendo proposta Nos papéis E responsabilidades Em quem lida Com a ilegalidade Principalmente Aquela ilegalidade Física De combate De invasão Onde o papel Do Estado Ele tem um componente Muito relevante Que a gente não Deveria desconsiderar As concessões Sem dúvida Não são a única solução Mas é uma solução Que traz valor E a gente precisa Desendereçar um pouco Desse reequilíbrio Entre risco E oportunidade Para que as concessões Realmente ganhem escala E tragam o valor Que ela pode trazer Para o país Na opinião De outra integrante Da Força-Tarefa Concessões Da Coalizão Brasil Tereza Rossi A concessão É uma ferramenta De conservação E restauração Ajuda a combater A mudança do clima E preservar a biodiversidade Isso também anima O coordenador Da Frente Parlamentar Da Economia Verde Deputado Arnaldo Jardim Do Cidadania de São Paulo Os instrumentos econômicos Está certo São fundamentais Para nós criarmos Exatamente Todo o contexto De mais eficácia Fundamentação Mais profundidade Na questão De preservação Ambiental Um terço Do território brasileiro São florestas O que inclui Unidades de conservação E terras indígenas Segundo o Serviço Florestal Brasileiro São quase 500 milhões De hectares De florestas Das quais 311,6 milhões De hectares De florestas públicas E apenas 1 milhão De hectares Está concedido A iniciativa privada Em 18 projetos Tocados por 10 empresas Mas uma área Quase 20 vezes maior Está em condições De atender Os critérios De concessão O coordenador Da Frente Parlamentar Ambientalista Rodrigo Agostinho Afirma que A sinalização De apoio Do governo federal Deve facilitar A aprovação Da proposta E ajudar Na rapidez Da tramitação Do texto Da Rádio Câmara De Brasília Luiz Cláudio Canuto Tudo que se planta Dá Nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe Cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Seme Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Vai construir Ou reformar A nível Materiais De construção Tem tudo O que você Precisa Do básico Ao acabamento Sempre com o melhor Preço E qualidade Seja no sítio Chácara Ou fazenda A nível Entrega Para você Em Douraz E toda a região Então você Amigo da cidade Do campo Que precisa Construir Ou reformar A nível Está pronta Para te atender Nível Materiais Para construção Degrau A degrau Com você Rua Potreirito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 E assim E assim vamos Encerrando o programa De hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos Um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Tchau 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 Tchau